Ela vem com o baile funk, querendo nos provocar Só o botão do chão pra brincadeira começar A cara com a parede vira seu mundo pra cá A cara com a parede vira seu mundo pra cá A cara com a parede vira seu mundo pra cá A cara com a parede vira seu mundo pra cá A cara com a parede vira seu mundo pra cá A cara com a parede vira seu mundo pra cá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho